Mano, eu tenho uma roupa de gás muito top desse Stalker aqui, mano, cê é louco. Cairinho, o cara só tá correndo, só. Ah, ele não vai dropar nos bichos com essa pistola dele aí, mano. Se ele for desperto um pouquinho, ele não vai fazer isso, né? Ó o bicho, ó. Tá, deixa eu escolher uma roupa legal aqui, mano, pra botar lá na rapaziada. Na cabeça, velho. No coco.